Aqui é o Tópico, inscreva-se Moça, se não aguenta não se envolve Porque minha pegada é forte Não tô querendo me gabar Mas sou o miozinho que tá tendo Moça, depois de se lambuzar no meu corpo Duvido que você vai querer outro Só eu posso te dar o que cê tá querendo Vou morder o seu pescoço Vou ser carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço Vou ser carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço Você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo E com vocês, os cachaceiros mais famosos do Brasil É o Antônio e o Gabriel É o Antônio e o Wellington Moça, se não aguenta não se envolve Porque minha pegada é forte Não tô querendo me gabar Mas sou o miozinho que tá tendo Moça, depois de se lambuzar no meu corpo Duvido que você vai querer outro Só eu posso te dar o que cê tá querendo Vou morder o seu pescoço Vou ser carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço Vou ser carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço E se fizer gostoso, vem de novo E se fizer gostoso, vem de novo Faz barulho pra Antônio Gabriel Valeu, Tales e Wellington Outra vez, a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim Na primeira parra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone te ouvir Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Tá me ar, tá me ar Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Oh cigana eu voltei Vim de longe enfim Você leu minha mão no final do verão Não se lembra de mim Eu falei de um amor, de um amor que eu queria Você leu minha sorte e eu voltei pro norte na tarde de um dia Oh cigana me diz, esse amor já é seu Mas não foi nada disso Cigana, o que aconteceu? Oh cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia Arrumou um amor Diga se eu vou ter sorte cigana Sorte pra esquecer Oh cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia Arrumou um amor Diga se eu vou ter sorte cigana Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte cigana Sorte pra esquecer Oh cigana eu voltei Vim de longe enfim Você leu minha mão no final do verão Não se lembra de mim Eu falei de um amor, de um amor que eu queria Você leu minha sorte e eu voltei pro norte na tarde De um dia A cigana me diz, esse amor já é seu Mas não foi nada disso Cigana, o que aconteceu? Oh cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia Arrumou um amor Diga se eu vou ter sorte cigana Sorte pra esquecer Só cigana não deu Só cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria da noite pro dia Arrumou um amor Diga se eu vou ter sorte cigana Sorte pra esquecer Sorte pra esquecer Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Nós viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Já viramos a página E de tanto sofrer E de tanto sofrer nós aprendemos E de tanto sofrer nós aprendemos Que orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sofrer nós aprendemos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Agora eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Tava tudo bem Até você me apresentar pra ela Se eu te disser que eu tô gostando dela Será que vai acreditar Que tentei resistir Mas eu não consegui Eu agi por impulso Eu perdi a razão Caso por acaso Num momento errado Não tem perdão Desculpa Mas vou beijar Mas vou beijar na sua boca Pensando na tela Olhando os seus olhos E lembrando dela A nossa foto não tem ela Não tem ela Mas vou beijar na sua boca Pensando na tela Olhando os seus olhos E lembrando dela Eu tô mudando desse apartamento Pra morar com ela Estava tudo bem Até você me apresentar pra ela Se eu te disser que eu tô gostando dela Se eu te disser que eu tô gostando dela Será que vai acreditar E tentei resistir Mas eu não consegui Eu agi por impulso Eu perdi a razão Um caso por acaso Num momento errado Não tem perdão Desculpa Mas vou beijar na sua boca Pensando na tela Olhando os seus olhos E lembrando dela Na nossa foto não tem ela Não tem ela Mas vou beijar na sua boca Pensando na tela Olhando os seus olhos E lembrando dela Eu tô mudando desse apartamento Pra morar com ela Mas vou beijar na sua boca Pensando na tela Olhando os seus olhos E lembrando dela A nossa foto não tem ela Não tem ela Mas vou beijar na sua boca Pensando na tela Olhando os seus olhos E lembrando dela Eu tô mudando desse apartamento Pra morar com ela Você não está bem Meu Deus, você tá pálido Amigo, deixa eu te ajudar Não é porque ela te deixou Que você vai se entregar Sai de dentro desse quarto Aí você só vai piorar Eu não estou bem Toma um banho de água fria Põe uma roupa e vamos sair Tem tanta mulher linda por aí Vamos se divertir Confia em mim Eu sei que essa dor hoje vai passar E todo mundo sofre por amor Ficar se lamentando Não vai adiantar Eu tenho um remédio Que vai te ajudar E o remédio é farra Pega uma dose que passa Pura solidão Ele mata a paixão Usar o coração Que maltratar E o remédio é farra Pega uma dose que passa Pura solidão Ele mata a paixão Vai tirar você desse colchão Eu falei com vocês Que eu tinha um remédio Bruno e Barreiro O remédio é farra Eu não estou bem Toma um banho de água fria Põe uma roupa e vamos sair Tem tanta mulher linda por aí Vamos se divertir Confia em mim Eu sei que essa dor hoje vai passar E todo mundo sofre por amor Ficar se lamentando Não vai adiantar Eu tenho um remédio Que vai te ajudar E o nome dele é farra Pega uma dose que passa Pura solidão Ele mata a paixão Usar o coração Que maltratar E o nome dele é farra Bebe uma dose que passa Pura solidão Ele mata a paixão Vai tirar você desse colchão E o remédio é farra E o remédio é farra Bebe uma dose que passa Pura solidão Ele mata a paixão Usar o coração Que maltratar E o remédio é farra Bebe uma dose que passa Pura solidão Ele mata a paixão Vai tirar você desse colchão Valeu meus amigos Bruno e Barreto E o remédio O remédio é farra É, Mercedes Henrique Chega o sexta-feira Dia de fazer piseiro O tabaco no colso Tô montado no dinheiro Já contatei os primos Cunhado e os parceiros Prepare os ouvidos Uber antes Tô parceiro, hein? As meninado Tudo vem se alojando Já tô na glória Hoje o pó tá torando Partiu com a gente Que hoje nós tá montado Sertei de banda Sertei de banda Fui tchau Tchau Obrigado Obrigado Aos cumprido Desce as caixões Desce as caixões Desce as caixões Que nós já tá nois Traiador Aos Fluminos Pode preparar Pinga com Mel Que juntou Ficheredo com Léo Oi Rafael Valeus menino É nós Tchau Obrigado Tô bem Que nada Eu estaria Se a gente Se a gente tivesse Tivesse voltado Na última briga Eu já quero de volta Sua coca zero ao lado Da minha lata de cerveja Depois das conversas No ouvido A gente pulava Pra sobremesa Que pena Que pena Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados Do meu próprio quarto A gente não combina separado Zé Neto e Cristiano Marcos de Bueno Tô bem Que nada Bem eu estaria Se a gente Tivesse voltado Na última briga Eu já quero de volta Sua coca zero ao lado Da minha lata de cerveja Depois das conversas No ouvido A gente pulava Pra sobremesa Que pena Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados Do meu próprio quarto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí Eu te amo e não sei me virar Sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados Do meu próprio quarto Eu me perco nos metros quadrados Eu me perco nos metros quadrados Do meu próprio quarto A gente não combina A gente não combina ser parado Fala pro coração Botava pedra no passado Marcos de Bueno Zé Neto e Cristiano Olha minha roupa amarrotada E olha minha barba por fazer Minhas coisas tão todas jogadas E a culpada disso é você E até meu cachorro foi embora O meu violão você levou E não vou ser a vítima da história Já liguei pro meu parceiro Hoje a noite O plano mudou É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro Caso menino na noite É só o começo Cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro Caso menino na noite É só o começo Cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje A onda aí, Rafael Sai do mato, meu filho É hoje Os brutais Olha minha roupa amarrotada Olha minha barba por fazer Minhas coisas tão todas jogadas E a culpada disso é você Até meu cachorro foi embora O meu violão você levou Não vou ser a vítima da história Já liguei pros meus parceiros Hoje a noite O plano mudou É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro Com as menino na noite É só o começo Cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje E apago o fogo com gasolina É hoje E gasto meu dinheiro Com as menino na noite É só o começo Cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje É hoje que apago o fogo com gasolina É hoje que gasto meu dinheiro com as meninas à noite É só começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje que apago o fogo com gasolina É hoje que gasto meu dinheiro com as meninas à noite É só começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento É hoje Com as meninas, amor, é só começo, cê não tá entendendo A despedida desse relacionamento Então tchau, obrigado, mas Deus me vê É hoje, Larry Rafael É de amor, eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual eu aceito Quem tiver eu até conto É sempre assim, eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo o som do carro vai moendo A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Cê tá aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Cê tá aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor, eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim, eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo o som do carro vai moendo A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Cê tá aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Cê tá aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber Parece que agora tudo faz sentido A vida até ficou de boa comigo Te encontrei assim, perdida em desengano A sorte apareceu depois de tantos anos Teu mal agora é meu lar E aonde já não tinha amor Você plantou, foi louco e resolveu Chegar e amar, amar Como é que pode Eu ter perdido tanto tempo E o corpo do meu coração Sempre de mão em mão Batia, batia, mas sem sentimento Como é que pode A gente ter dado tão certo Juntando os nossos defeitos O amor fica perfeito As almas assim merecem estar perto Demorou, mas a gente topou Parece que agora tudo faz sentido A vida até ficou de boa comigo Te encontrei assim, perdida em desengano A sorte apareceu depois de tantos anos Seu mal agora é meu lar E aonde já não tinha amor E aonde já não tinha amor Você plantou, foi louco e resolveu Chegar e amar, amar E amar Como é que pode Eu ter perdido tanto tempo E o corpo do meu coração Sempre de mão em mão Sempre de mão em mão Batia, batia, mas sem sentimento Como é que pode A gente ter dado tão certo Juntando os nossos defeitos O amor fica perfeito Suas almas assim merecem estar perto Demorou, mas a gente topou A mata difícil mulher é a minha fraqueza Já tomei mais de um caminhão de cerveja Nos bar e nas vendas Eu já to devendo Inocente eu, pião indomável Inocente eu, to desapegado Pelos olhos claros, cabelos dourados Enganado Por fora ela é santinha Paga de quietinha Tenha lata, ajeitadinha Mas não vale meio quilo de farinha Cola, etiqueta nelas Separa, 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 selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que vim etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar Com o selo de aprovada Chega pra cá Os pais da pinga Antônio e Gabriel Aô, Italo Fernandes Essas mulher tinha que vim etiquetada Rapaz Por fora ela é santinha Paga de quietinha Tenha lata, ajeitadinha Mas não vale meio quilo de farinha Cola, etiqueta nelas Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que vim etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessa latada Cola, etiqueta nelas Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que vim etiquetada Com o selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessas latada Cola, etiqueta nelas Valeu, Italo Fernandes Ei, João Neto Federico Se eu contar minha vida pra vocês, rapaz Vixe Eu tô bebendo desde as três da tarde São quatro da madruga e não passou essa saudade Essa é a verdade Eu admito que passei da conta Mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil E toda vez que ela me apronta Eu sempre caio na balada responsável Amigo, se eu soprar nesse barfúmetro vai passar no limite O trem tá feio pro meu lado se eu contar minha vida Vixe, já tô largado, tá tudo fodido mesmo Minha gema logo e me leva preso Amigo, se eu soprar nesse barfúmetro vai passar no limite O trem tá feio pro meu lado se eu contar minha vida Vixe, já tô largado, tá tudo fodido mesmo Minha gema logo e me leva preso Eu tô bebendo desde as três da tarde São quatro da madruga e não passou essa saudade Essa é a verdade Eu admito que passei da conta Mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil E toda vez que ela me apronta Eu sempre caio na balada responsável Amigo, se eu soprar nesse barfúmetro vai passar no limite O trem tá feio pro meu lado se eu contar minha vida Vixe, já tô largado, tá tudo fodido mesmo Minha gema logo e me leva preso Amigo, se eu soprar nesse barfúmetro vai passar no limite O trem tá feio pro meu lado se eu contar minha vida Vixe, já tô largado, tá tudo fodido mesmo Minha gema logo e me leva preso Amigo, se eu soprar nesse barfúmetro vai passar no limite Se eu contar minha vida Vixe, já tô largado, tá tudo fodido mesmo Minha gema logo e me leva preso Oh, paixão Meu gema logo e me leva preso De tempo ao tempo, chance, chance voou Se aproveitou algumas, mas a maioria não Eu sou paciente, posso ser tranquilo Mas escuta bem, bobo, eu não sou não Tem seu jeito, calma, tem seu jeito, tempestade Ao mesmo tempo, sabe que é assim Nunca cobrei muito da sua parte e a corda que eu te dei Foi pra deixar sem ir Só que esse seu juízo foi que te pôs longe de mim Avisei que era a última chance, não acredito ou não Não foi bem feito Não foi bem feito, tratou como caso a nossa relação Foi bem feito, tratou como caso a nossa relação Oh, 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 oh Avisei que era a última chance, não acredito ou não Oh, 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 oh Foi bem feito, tratou como caso a nossa relação Ô menina, foi diferente, vou lembrar das águas calmas, tempestades também Pode ficar sossegada, vou lembrar dos bons momentos, claro, de uma água de ninguém Ô menina, foi diferente, vou lembrar das águas calmas, tempestades também Pode ficar sossegada, vou lembrar dos bons momentos, claro, de uma água de ninguém Só que esse teu juízo foi que te pôs longe de mim Te avisei que era a última chance, não acredito, não, não me deu ouvidos e agora tá sofrendo aí Foi bem feito, tratou como caso a nossa relação Te avisei que era a última chance, não acredito, não Foi bem feito, tratou como caso a nossa relação Ô menina, foi diferente, vou lembrar das águas calmas, tempestades também Pode ficar sossegado, vou lembrar dos bons momentos, claro, de uma água de ninguém Ô menina, foi diferente, vou lembrar das águas calmas, tempestades também Pode ficar sossegado, vou lembrar dos bons momentos, claro, de uma água de ninguém Oh 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 Chega pra x увabá! Sobre a sua boca, eu beijaria sempre Sobre um pedido seu, eu só diria sim Sobre o seu coração, não se preocupa não Você tem o melhor de mim Sobre o teu sorriso, que me deixa tão contente Sobre o meu paraíso, é só te encontrar Olha aqui, olha bem, eu fiquei emocionado só te falar Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Só que a gente não empalha, não divulga, deixa quieto Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Só que a gente não empalha, não divulga, deixa quieto E faz amor secreto Sobre a sua boca, eu beijaria sempre Sobre um pedido seu, eu só diria sim Sobre o seu coração, não se preocupa não Você tem o melhor de mim Sobre o seu sorriso, me deixa tão contente Sobre o meu paraíso, é só te encontrar Olha aqui, olha bem, eu fiquei emocionado só te falar Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Só que a gente não empalha, não divulga, deixa quieto Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Só que a gente não empalha, não divulga, deixa quieto Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Só que a gente não empalha, não divulga, deixa quieto Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Só que a gente não empalha, não divulga, deixa quieto E faz amor secreto Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Sobre você e eu, tem muito mais carinho do que parece Tô apaixonado por tudo que não me faz bem Bebida, cigarro, não tenho ninguém Passando a noite inteira no bar Sem você Tô acostumado com tudo que chamam de errado Gastando dinheiro, sou fruto quebrado Contando as moedas pra conta paga Relaiar Mas veja pelo lado bom Já fez amizade até com o garçom E não tenho patrão Pra encher meu sábado Eu vou curtir, beber, meu velho barreiro Vou encher a cara o dia inteiro É hoje que acabo com as pinhas do mar Relaiar Vou beber dobrado pra ver Se eu esqueço ela Pintura, garçom, marca aí na tabela Quem sabe amanhã venha aqui te pagar Aô, Matheus, quando é que nós paga? Aô, Ribeiro, quem sabe amanhã, né, parceira? Tô apaixonado por tudo que não me faz bem Bebida, cigarro, não tenho ninguém Passando a noite inteira no bar Sem você E tô acostumado por tudo que chamam de errado Gastando dinheiro, sou fruto quebrado Contando as moedas pra conta paga Relaiar Mas veja pelo lado bom Já fez amizade até com o garçom E não tenho patrão E pra encher meu sapatão Eu vou curtir, beber, meu velho barreiro Vou encher a cara o dia inteiro É hoje que acabo com as pinhas do mar Relaiar Vou beber dobrado pra ver Se eu esqueço ela Pendura, garçom, marca aí na tabela Quem sabe amanhã venha aqui te pagar Eu vou curtir, beber, meu velho barreiro Vou encher a cara o dia inteiro É hoje que acabo com as pinhas do mar Relaiar Vou beber dobrado pra ver Se eu esqueço ela Pendura, garçom, marca aí na tabela Quem sabe amanhã venha aqui te pagar Quem sabe amanhã venha aqui te pagar Eu vou curtir Que tal dar uma volta no mundo pra espairecer De passagem aérea Goiânia É assim ó Tô precisando distrair Dá um rolê aí Espirecer em outro lugar Tenta relaxar Tenta relaxar Tô semana difícil Um dia aparecia um símbolo Longe de você Longe de você Chega a ser esquisito Basta o olho em você e dá isso Nem precisa de passagem aérea Já era Já é uma volta no mundo O jeito dela E pra cantar com a gente Semana difícil Semana difícil Um dia aparecia um símbolo Longe de você 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 Chega a ser esquisito Tenta o olho em você Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Uma volta no mundo O jeito dela Já é Hugo, Guilherme e Goiânia Tamo junto Conhecer a B Lembra-me dos seus beijos Sai! Feio! Feio! Se não tiver pinga Pra mim não tem graça De ter pinga eu tô Então desce cachaça Não deixa faltar no meu copo E hoje eu vou Entortar, vai fazendo os contatos Sem mulher Fica chato E se quiser Foco a mais Chama aqui o Pepe Atrás Pepe Atrás Tamo chegando Com a sovinha Nós traz os corpos Se traz as pinga Tamo fechado Não vai prestar Antônio e Gabriel Com Pepe Atrás Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo Pinga e pegação É beijo na boca E o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo Pinga e pegação É beijo na boca E o copo na mão Se não tiver pinga Pra mim não tem graça De ter pinga eu tô Então desce cachaça Não deixa faltar no meu copo Que hoje eu vou Entortar Vai fazendo os contatos Sem mulher Fica chato E se quiser Os corpos a mais Chama aqui o Pepe Atrás É quem? Tamo chegando Com as novinha Nós traz os corpos Se traz as pinga Tamo fechado Não vai prestar Antônio e Gabriel Com Pepe Atrás Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo Pinga e pegação É beijo na boca E o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo Pinga e pegação É beijo na boca E o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo Pinga e pegação É beijo na boca E o copo na mão E o copo na mão PPA Antônio e Gabriel Quem gostou dá um grito Hoje eu aconso em atrasado Meu café não foi passado E o meu dia Demorou a passar Alô amor Sei que está sentindo as férias Tá na casa da sua mãe Mas Me diz quando você volta Volta, volta Um bruto também chora Chora, chora Até pensei que não Eu sempre fui durão Bastou uma semana sem você no meu colchão E quando eu se livrar Eu sempre fui durão Eu sempre fui durão E quando eu nunca me fui dar Eu sempre fui durão